Chama-se Krasnodar, chega da Rússia e vai umbrear com o Futebol Clube do Porto por um lugar no play-off da Liga dos Campeões. É uma equipa difícil, uma equipa que já está em competição, mas nós estamos focados no nosso trabalho, estamos a trabalhar bem aqui para poder chegar a esse jogo mentalmente, bem e fisicamente preparado também para esse confronto. Tinha alguma preferência neste sorteio? Não, é sempre muito complexo estes sorteios, acho que nunca há preferência, sabendo que são equipas muito competitivas. Calhounos o Krasnodar, um adversário que conhecemos, que vamos ter tempo de analisar, vai ser também com uma viagem complicada até a Rússia, mas vamos estar preparados para isso. A preparação no Algarve continua a correr de feição ao plantel azul e branco. Este domingo venceu a Copa Ibérica e daqui a poucos dias junta-se ao convívio da família portista, agendado para 27 de julho. Jogámos um jogo em casa, vai ser este aqui contra o Mónaco da apresentação, isso já vai ser um bocado como teste para o jogo que vem contra o Krasnodar, vai ser importante para nós e para os adeptos estarmos juntos e focados naquilo que é a competição da Champions. Os dias de trabalho no Algarve têm sido árduos para afinar todas as estratégias. Na hora de fazer uma avaliação, Danilo não tem dúvidas. Muito positivo, temos aqui um grande grupo de trabalho que está focado naquilo que o treinador pede. Tivemos dois jogos aqui no Algarve que correram bem, correspondeu às expectativas de que estávamos à espera que fosse o estágio. Agora ainda não acabou, ainda temos mais três dias e vamos querer acabar de uma forma boa. O capitão do Futebol Clube do Porto tem a responsabilidade de passar a mística portista a quem chega e de integrar os mais novos no plantel. Temos um grupo muito familiar, os que vêm não sentem uma grande diferença naquilo que é a ambientação. Agora é só assimilar o trabalho diário do treinador. Os mais novos estão a entrar bem naquilo que é a integração e as ideias do treinador. Acho que está a ser positivo. O Futebol Clube do Porto vai manter-se em estágio no Algarve até quarta-feira, à altura em que regressa ao centro de treinos do Olival.